Música Fala rapaziada, beleza? Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom galera Hoje estamos aqui novamente Para jogar um Beauty Battle E hoje eu chamei o Luiz Peixinho Peixinho, Peixoto 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 A gente vai fazer assim, pessoal Porque pessoal, a gente vai fazer assim, pessoal Peixoto E eu também chamei o Joãozinho, meu Galera, tá me dando um ódio no coração Ouvir essas vozes Meu Deus Nossa, que negativa A atitude negativa, meu Fazer essas vozes Não, João, meu Fala igual a gente, meu Não fale, não fale Vai, regentinho Começa logo essa partida Uma coisa é mesmo, filho Bom, galera Se você gosta de Beauty Battle Eu peço para deixar aí nos comentários Que, peixe Você gosta de Beauty Battle? Eu gosto do Peixoto E o João, cadê o João? Ele gosta de Beauty Battle? Então é isso aí, galera A gente vai estar aqui numa sala E a gente se levanta Juntinho Nossa Bom, galera Vamos para o primeiro tema Que é doce Não sei fazer um doce não, hein Luiz Falar para você, hein Louco, mano Faz aquela bengalinha lá Você disse Bengala Bengala Mano Eu não sei o que eu vou fazer O que eu vou fazer Você não sabe falar igual o peixe? Peixinho Peixinhão Peixinhão Tá João, você é um peixinho O João deve estar Nossa Nossa, mano Eu vou fazer um monte de doce aqui, João Luiz Eu também vou fazer um monte de doce O meu vai ficar mais legal Mas o meu é muito mais peixe Peixinhão Pera que você riu Os caras que eu fui gravar, mano Só vai falar Porque se o peixe não nada Não vem me despechar os meus peixes Que? Ô, ô, ô Eu tô te espiando Não peixe, meu Por que não, meu? Sai Só eu posso ver a minha arte Não fale Não fale Tá Eu quero fazer um bolinho Fazer um bole Pera Como que eu vou fazer um bole? Eu tô bem triste Por quê? Eu coloquei coisa demais aqui Não tem como começar de volta, não? Ah, moiou Que que é isso, Lu? Tô brincando Esse peixe tá na alta Aqui, 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 aqui O que vocês estão fazendo? Tô vendo um jeito de tirar essa coisa daqui Mas não vai dar Ah, deu certo Dá certo Então vamos fazer assim É só você fazer assim Chamando você tomar banho Eu só jurava que ele ia falar Eu jurava que ele ia falar Ô, meu Deus do céu Tá Aí, dá um aqui, assim Negativo Negativo é o peixe Nossa, negativo, então João, fale com a gente, meu É uma merda de cachorro latino aqui do lado Ele está negativando Negativo Ai, meu Deus Vamos fazer uma bolacha Peraí Biscoito, não É bolacha É bolacha ou biscoito? Bolacha O que vocês acham? Não, ó, biscoito é pra mim É, não, pera Biscoito é sem recheio Biscoito é sem recheio Bolacha é com recheio Sim Então o passatempo é o que? Bolacha? É É É Traquinas, melhor, né? E a coisa Ah, deve ser Só sou traquinas meia-meia Um mito É, nossa Traquinas meia-meia é muito bom E aquela Clube do céu é um biscoito, então? É um biscoito? Sim Não Ah, é uma bolacha pra mim, velho É uma bolacha Mas você tá dando uma bolacha Tudo é bolacha pra mim, velho Tá aqui, que sim É só o Wolf fazer assim Que eu vou Que eu mandei ele tomar banho Olha o doente Que ele é fedido E eu sou fedido, meu? É mesmo? Você não falou isso lá no evento, né? Mano, meu bolo vai ficar bonitinho, falar pra você Você disse Bolha? Meu Deus Oi, João Oi Deixa eu comer bolha? Oi Deixa eu comer bolha? Deixa eu comer bolha? Vamos comer bolha? Eu não vou conseguir terminar o meu desenho, meu Vai faltar um minuto Meu, não vai ficar bom, meu Não vai Faltar um minuto, não Por que o meu não vai ficar bom, meu? Estou bem Porque peixe não é bom Peixe já foi melhor Peixe já foi melhor Peixinho está bem triste Ele vai ganhar um zero no DG Peixe não é bom Como ficou o seu Luiz? Nossa, está um cocôzão Juro? Aham É só você fazer assim Velho, o meu está mito, mano Ah, deve estar mito, sim Velho, está muito mito É, irmão do Rezendim Acho que é mito, né? É, acha que é mito De quem que eu tô falando Joãozinho Nossa, o meu bolo ficou muito feio Ô, eu tô fazendo pirulaito Mano, nossa, meu bolo não ganha, velho Nossa senhora Nossa, meu negócio ficou todo zoado Parece que fiz baderna aqui no negócio Fiz uns 20 tipos de doce Ah, ó o copião, copião, copião Que ela toma esse pupizinho, né Que isso Vem o cocôzinho pra ele Só pra não perder a amizade Da Giovanna Maromba, o nome é Giovanna Maromba É Giovanna Maromba Que isso Ó uma bundinha Isso não é o peixe É uma bundinha É a bundinha do ovo, cadrada Você dizibonzinha Que isso Que medo, mano Super pup, velho Super pup O meu vai ficar legendário Na moral, vocês não tem que ver, mano Na moral, velho O meu vai ficar legendário O meu vai ficar legendário Que isso Meu Deus Eia 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 Não sei nem porque O pipi dele é pequeno Eia Ele fez um pipi, peixe Ô meu Que bonito Meu Deus Que isso, peixe Que tem de doce aqui, mano É eu Eu vou dar um pup, vai, peixe Não, peixe Não, vou dar super pup pra todo mundo Agora também, tô bravo Não, peixe Mas o meu ficou legal Não, ficou uma bosta Não vai ser nem viu ainda Não é peixe É peixe Meu Deus Olá, olá Ah, já tomou esse super pup Não, não, ficou nervoso Olha aqui na minha mãozinha Não, não, ficou bom Já tomei super pup aqui, né, Wolf Ficou bom Mano, deu um ok Só porque Nossa, que lixo, mano Ó o meu Ó, deixa eu apresentar Traquino de morango Olha aqui a notinha dele Olha aqui a notinha dele Aqui, ó, pirulita Aqui, ó, pirulita Aqui é um bolinho E aquilo lá é a bengalinha É pra ser um bolinho? Não sei, mas deu um super pup Eu dei um super cocô também Super cocô Vamos ver o próximo Você disse peixe? O cara fez um pirulito Você quer chupar meu pirulito? Ué, já tomou É um okzinho Vai É, eu dei um super pup Eu vou ganhar Eu vou ganhar Esse aqui não é peixe? Que isso? Era pra ser uma bala Mas não é peixe? Ah, tá É uma bala Você disse Bala Ah, a Giovana Maromba ganhou Que isso, mano A Giovana Maromba Eu fiquei em segundo Eu fiquei em nono Mas o peixe Nuno Cara, é uma bosta A cara ficou em nono E você, Giovana? Fica em que posição? Em quarto, mano Eu fiquei na posição do peixe Nossa, o jogo É uma bosta Eu não consegui reproduzir os meus peixe-onautas Ai, ai Mas é isso aí Peixe-onauta Sai, peixe, do meu vídeo Tô te expulsando, tchau Não, meu, por quê? Deixa eu ir embora O vídeo é só meu agora Não, meu, volte, volte, volte Não, não O vídeo é só meu Ô, Fê Oi Se tu passar esse parkour Eu twito que eu sou gay No tweet Agora? Sai voando Tchau, Luiz, peixe Não, valeu Se você passar essa primeira parte aqui Correndo sem parar Eu falo no tweet Até a cereja? Até a cereja Eu posso também? Posso também Tá, não, pera aí então Não, volta, volta O Wolf volta Não vai valer Não valeu, não Por quê? Errou Porque, ó Cada um vai ter uma chance Se algum de vocês chegar até Deixa eu ver Até a primeira brick Ali na frente Eu twito que eu sou gay Então vai Hai, спасибо Vocês não vão conseguir Vocês não vão conseguir Não, não vão conseguir Negativo, Wolf Negativo, Wolf Negativo Muito negativo Negatividade de estrela Vai aí Negativo Negativo NÃÃO NÃO Peraí Não Vai, João Caraca Vai, João Vai, João, comprei você Se você é peixe O João vai errar, o João é ruim O João é bom só no PVP Porque no parkour ele é um cocôzinho Vamos ver, vamos Ah, eu queria que os peixes tuitassem Ó, já que tu chegou Ó, se tu passar lá da frente até na cereja Sem parar, eu tuito Vai Sem parar? Sem parar, rapidão Tipo, pá, 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 pá Nossa, é difícil o peixe Peixinho! Peixinho! Ai, João, deixa eu twittar Eu sou gay Peixinho! Galera, vai estar na descrição pra vocês verem Um tweet do peixinho Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Caso tenha gostado, deixe aquele like pro vídeo aqui embaixo Que é muito pra gente pro vídeo Reparou o canal O canal do Luiz e do João tá na descrição Passem lá Que é um dos canais mais ou menos Tá ligado, né? Nossa! Não, passe lá É legal, meu Meu peixe É legal Então é isso aí, peixe A gente quer falar alguma coisa, peixe? Quer falar que eu amo mozão? Chibobis E você, João? Quero matar vocês Mas então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E vamos Tchau